Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Esta é uma homenagem a todos que trabalham na Lida Campeira Por ser peão de fazenda, por isso que eu dou valor A este domingo campo, honesto e trabalhador Me criei empurrando tropa, gritando nos corredor Quebrando o queixo de potro, ofício de domador Assim a Lida de Campo, por favor não leve a mal Me criei fazendo verso sobre o lombo de um barbal Assim a Lida de Campo, por favor não leve a mal Me criei fazendo verso sobre o lombo de um barbal Quebra palida de Campo, nos dias de chuvarada Tem que recorrer em Bernada, olhando as banha-tal Sobre o lombo de um barbal Sobre o lombo de um barbal Assim a Lida de Campo, por favor não leve a mal Me criei fazendo verso sobre o lombo de um barbal Já está quase anoitecendo Não achamos toda tropa Não achamos toda tropa, meu chapéu desabou a copa Me criei fazendo verso sobre o lombo de um barbal Vida de Campo é assim Pra quem gosta do ofício, cumprindo seus compromissos Saltando de madrugada, da boia pra cachorrada Depois pega o piqueteiro, dá uma volta no podreiro E recolhe a madrugada Assim a Lida de Campo, por favor não leve a mal Me criei fazendo verso sobre o lombo de um barbal Assim a Lida de Campo, por favor não leve a mal Me criei fazendo verso sobre o lombo de um barbal Assim a Lida de Campo, por favor não leve a mal